Bom dia pessoal de casa, bom dia crianças, mais uma manhã estamos juntos aqui nós, Tia Lu e a família, todos nós reunidos para termos uma manhã bem alegre, bem descontraída, cheia de aprendizagem, cheia de diversão e nós estarmos aqui tendo esse contato mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020 e vamos a nossa chamadinha do dia, vamos começar pelos meninos. Alex, Arthur Ferreira, Arthur Santos, César Augusto, Davi Lucas, Guilherme, João Vitor, Caleb e Pedro. Menino, se vocês estiverem aí, dá um joinha para a Tia Lu, tá? E agora nós vamos a chamadinha das meninas, vamos começar com Emily, Esté, Gabriele, Eloá, Isabel e Cristina, Maria Clara e Vila Emanuele. Menina, se vocês estiverem aí, dá um joinha para a Tia Lu e daqui a pouquinho nós estaremos de volta fazendo uma caixa surpresa com objetos que os profissionais usam. Nós falamos sobre a importância do trabalho, sobre a importância do trabalhador e também agora nós vamos fazer, daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma caixa misteriosa, onde dentro dessa caixa teremos vários itens e nós vamos descobrir quem é o profissional que vai usar esses objetos, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com a caixa. Beijinho, até daqui a pouco, tchau! 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 Tchau!